Como que o Covid, a pandemia, afetou o futebol e, principalmente, como afetou a captação? Caramba, mas de uma forma avassaladora. A gente praticamente não teve os nossos processos, né? Numa pergunta anterior, eu mais ou menos expliquei rapidamente como são os processos, as fases. E a gente não teve no ano de 2020. A gente iniciou ali em fevereiro, mas tivemos duas ou três semanas e aí eu tive que parar tudo. Fevereiro para março. E a gente não voltou, cara. Não teve mais. Então, como é que ficou a questão da captação? Foi muito vídeo, a gente vendo vídeo, jogador que tinha vídeo e jogador que não tinha vídeo, a gente não tinha o que fazer. Só o sub-20 treinando, mas o sub-20 a gente praticamente não faz avaliação no grupo, né? Ou a gente contrata ou a gente avalia se só havia vídeo mesmo. Então, ficou muito restrito as categorias de sub-20, sub-17, que a gente não tem o processo de avaliação, se tivesse também, estava impedido de fazer. Então, 2020 não teve, cara. 2020 foi o ano que, pô, o trabalho ficou só na ideia e pouco na execução do somente de campo. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.